Essa foi muito boa, mandaram um Let's Go Brandon no meio do pronunciamento de Natal lá do Joe Biden, cara. E o Biden nem sabia o que reagir, ele repetiu Let's Go Brandon, ou seja, fuck Joe Biden. Vamos entender esse assunto com calma, mas a notícia foi sugerida por E mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem... É muito engraçado esse troço, cara, no meio do caminho. Mas olha só, antes de dar a notícia, deixa eu explicar para as pessoas que ainda tem gente que não sabe o que quer dizer Let's Go Brandon, como é que começou essa história. Então vale sempre a pena explicar isso primeiro, para todo mundo entender o quão engraçado é essa piada, né? Mesmo aqui no Globo, olha só, no Globo aqui eles falam que o Biden é insultado por apoiadores de Trump, né? E aí o Globo explica aqui que, na verdade, Let's Go Brandon significa fuck Joe Biden, ou foda-se Joe Biden. Agora, como é que surgiu isso daí? É do nada, né? Let's Go Brandon virou fuck Joe Biden do nada? Não, tem um motivo muito engraçado. Eu fiz um vídeo na época, se não me engano foi final de julho, início de agosto, que aconteceu esse troço. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a origem desse meme. Mas eu explico de novo, é rapidinho, é um negócio bem rápido e é muito engraçado também, né? Então, olha só, o que aconteceu? Começou no final dessa corrida da NASCAR lá nos Estados Unidos, NASCAR é uma corrida de carros muito conhecida lá, e esse rapaz aqui é um piloto, o Brandon Brown, ele tinha acabado de ganhar a corrida, e daí estava uma repórter da NBC, NBC é uma emissora de televisão lá, super esquerdista lá nos Estados Unidos, totalmente mídia tradicional, é aquele negócio, né? Super de esquerda, totalmente favorável ao Biden, e aí ela está entrevistando o cara que ganhou a corrida, né? Falando com ele. Então, eu vou tocar aqui pra vocês a entrevista, mas repara o seguinte, a entrevista em si, o que ela está perguntando pra ele, ele respondendo, é besteira, não interessa, né? Ela está perguntando aquele negócio, como é que foi a corrida, ele está falando que a corrida foi boa, não sei o que lá. O negócio é o pessoal cantando na arquibancada, a multidão cantando na arquibancada, repara o que a multidão está cantando na arquibancada. Vou tocar aqui, ó. Oh, meu Deus, é um momento tão incrível. Fuck Joe Biden, fuck Joe Biden, é o pessoal cantando lá atrás, né? Aí a repórter fica sem jeito, ela sabe que está numa televisão totalmente favorável ao Biden, né? Aí ela tenta consertar a coisa, como é que ela tenta consertar a coisa? Ela vai falar pra ele agora, ah, não, repara só, olha só, é tão impressionante a sua vitória, e repara a multidão ali atrás cantando, let's go Brandon, olha só como é que fica a coisa. A repórter fala isso, né? Olha só, a multidão está cantando, aí ela dá uma pausa assim, aí você ouve o pessoal falando, fuck Joe Biden, ela, let's go Brandon. Olha só, ouve só. A mulher mandou essa, cara, ela mandou essa na cara dura mesmo. Não, olha só a multidão ali cantando, fuck Joe Biden, let's go Brandon. Aí pronto, né? Quando passou essa coisa aí, virou o meme da época, né? Todo mundo começou a usar let's go Brandon como fuck, é a mesma coisa que fuck Joe Biden, né? Aí teve um monte de meme com isso, teve um pessoal que fez música, tem uma música na internet com let's go Brandon, não sei o que lá, virou uma febre esse negócio de let's go Brandon, justamente porque é a mesma coisa que dizer fuck Joe Biden, mas de uma forma que você não é ofensiva necessariamente, né? E foi o que o cara fez. Agora vamos para a notícia do dia. Isso aqui tudo é passado, tá? Isso aqui aconteceu algum dia de julho, agosto desse ano, eu nem lembro direito a data. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso aqui, eu explico, mostro os memes que surgiram, coisa e tal, as músicas. Mas enfim, o que aconteceu no Natal? No Natal, o Joe Biden estava fazendo um especial de Feliz Natal, coisa e tal, e ele sortiu algumas pessoas que estavam na linha para falar com ele, para desejar Feliz Natal e coisa e tal, esse tipo de coisa. E aí, cara, olha só o que aconteceu, hein? Eu vou tocar aqui agora o que aconteceu nessa noite agora do dia 24, né? O cara falando com eles, né? Eu espero que vocês tenham Feliz Natal, coisa e tal, e a Jill Biden, que é a mulher do Joe Biden, falando, ah, obrigado, não sei o que lá, só que aí o cara emenda. O Biden não sabia o que fazer. Let's go, Brandon, I agree, eu concordo. Fuck Joe Biden, eu concordo. Isso aí, Joe Biden, a ideia é essa mesmo. Repara como é que a cara da Jill Biden, da Jill Biden, né, da mulher, ela fecha na hora, na hora ela fecha a cara, e coisa e tal. O Joe Biden... É, eu espero que vocês tenham um maravilhoso Feliz Natal também. Ah, obrigado. Feliz Natal e vamos, Brandon. Vamos, Brandon, I agree. A mulher fica assim... O Biden, coitado, a capacidade mental do velhinho, já não tá nem pensando mais nada, já tá falando qualquer merda, viu? Fuck Joe Biden, eu concordo. É isso daí. É muito boa essa, cara. Realmente, o pessoal da Globo aqui, não, que insultou, que absurdo. O Biden é insultado por apoiadores de Trump durante ligação de Natal. Nossa, já falou, let's go, Brandon. É mais divertida a coisa quando o pessoal da esquerda fica irritado com ela. Aí fica muito divertido mesmo. Ai, meu Deus do céu, muito bom mesmo, cara. Esse cara merece uma medalha. Eu não sei quem fez isso não, mas merece uma medalha. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.